Fala galera, beleza? Volte para mais um vídeo, lembrando que tem indicação de compra e de venda, apenas um bate-papo. Vamos falar de Siderúrgica Nacional, atualização rápida. Siderúrgica Nacional entregou um resultado que o mercado a princípio gostou, deu aquela esticada maneira, foi lá em 12,34, o minério de ferro derreteu, puxou para baixo com força a cotação. O que eu estou achando interessante é que eu estava olhando o gráfico do minério de ferro, aparentemente ele está em um ponto de suporte. Vou trazer o gráfico aqui para quem está comigo até agora, segura aí que é jogo rápido. Enquanto isso, você deixa seu like, se inscreve no canal, e se tiver algum ativo que você gostaria que eu fizesse o estudo, só mandar. Então, esse aqui é o gráfico do minério de ferro. Hoje ele teve uma leve alta, uma alta aqui bem ínfima mesmo, de 0,5%, mas o que me chama a atenção é esse cara aqui, do dia 14. Como assim, senhor dos papéis? Vou maximizar esse gráfico aqui. Olha a pancada, ramo ele invertido. Então, ele subiu, estopou uma galerinha, meteram venda de novo, voltou aqui, fechando na mínima, mas só que na hora que você olha o nosso oscilador, que também é um estocástico leito, eu estou aqui no Trend View, vou maximizar ele. Opa, olha como é que ele está. Coloquei um suportão no diário ali, então ele está batendo na região e virando para cima. Então, a tendência é que a partir da próxima semana, provavelmente, o minério de ferro volte a subir. Então, a gente joga aqui agora no semanal, para poder ter uma visão mais ampla. Olha lá, subiu, desceu, bateu na região. Se a gente voltar um pouquinho, tem a região de consolidação embaixo. Então, o minério de ferro, a princípio, está em uma região de suporte. Até parece um oco aqui, ombro, cabeça, ombro. Se caso perder, pode ser que dá ruim, porque aí vai vir buscar aqui embaixo o 75. Aí esses papéis vão fritar. Mas, baseado no oscilador, na teoria, está barato. Se acontecer um movimento desse de espelhar essa região para baixo, aí esse cara aqui vai sumir da tela, entendeu? Então, eu sigo pegando a siderúrgica nacional. Por quê? Porque além de estar em uma região de suporte, que é desse cara aqui, que é de 2023, mês 10, na hora que você joga no mensal, você vai perceber que tem uma coisa que chama bastante atenção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, por enquanto, com esse mês, de volume vendedor. Então, tem oito meses seguidos, que ele está só caindo e em nenhum momento tem uma reversão. Chama muito a atenção também. Por quê? Porque se está todo esse tempo caindo aqui, está num pontinho ali de, de repente, ter uma virada. Empresa grande, uma empresa boa pagadora de dividendos. Olha quanto pagou de dividendos no mês 5 agora. 0,70 por ação. Imagina que paga aí nessa faixa ali, de novo, que pagam em novembro, se eu não estou errado. Então, é um papel que, a princípio, me chamou a atenção pela sequência de quedas, pelo posicionamento do candle, em cima da região também. Então, mesmo que, por ventura, ele perca aqui esse fundo e venha buscar 8,50, se for o caso, é um case que eu não saio, não. Porque na hora que virar o minério de ferro, a tendência é ele buscar aí valores muito acima do que vai estar meu PM, certo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida ou comentário, só manda aí. Valeu!